Salve, salve rapaziada do meu canal, aqui é Tulinho trazendo uma... E aí, Tulinhos! Fala, Tulinhas! É isso, ó, você já me segue no Instagram, que tá passando aqui na tela, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Segue no Instagram do Tulinho! Falta um pouco pro Tulinho bater 100k! É 200 mil, burro. Não, no Insta. Ah tá, no Insta é 100k, é isso mesmo, acho que você tá falando do canal, desculpa. Por que que eu reuni esse pessoal de novo? Ah, soltar vídeo com eles e tudo mais. É porque a gente mora junto. Ah, calma, eu vou chegar lá. Rapaziada, é o seguinte, ganhamos um patrocínio da PL Outlet, então, por sinal, já segue eles aqui. Arroba tá aqui, ó, arroba. O arroba tá aqui. E no desafio de hoje... Vai estar valendo sabe o que, rapaziada? O negócio da Evo, mas aqui é de verdade. É de verdade, tá lacradinho, bonitinho, então dá um close aqui, ó, o que que é? AirPods, parceiro, fechadinho, ó. Ai, que legal! Ó, tá com o negocinho, ó, ó. Fechadaço, ó. AirPods original. Ah, bom. Originalzaço, originalzaço da PL Outlet, você também quer o seu AirPods. Você... Vitor! Você quer seu AirPods, você quer seu tablet, seu videogame, seu celular e o seu... Shut up and take my money. É lá, então já segue o pessoal lá. Lembrando que vai rolar do iPhone pra gente, tá? Banheiristas. É que vai chegar o iPhone pra nós também da PL Outlet. Original. Vai chegar um só e vai ter a disputa. Ah, eu também quero entrar. Não, vai ser só eu contra o meu irmão. Não, você não. É, tá bom. É só pra divulgar o nosso vídeo de graça. É verdade, entendeu? Ah, tá bom. Mas aqui vai ganhar de verdade, né? Não vai, tá fechado aqui, ó, tá lacradinho, ó, bonitinho. Não vem com esses vídeos fake, né? Não, aqui não é fake não, rapaziada. Aqui não é fake com outros canais aí por aí. Não, eu não comprei, eu ganhei de verdade isso aqui, ó. Tem um problema, se você perder o desafio, você não vai poder usar. É, então, por isso que eu preciso ganhar, porque a última vez eu perdi e fiz uma tatuagem, vocês lembram? Eu que escolhi a tatuagem. Vocês lembram que eu fiz uma tatuagem? Espera aí, levanta aí, mostra aí a tatuagem. Ela arde? Ai, Caio! É, foi eu que escolhi. Vocês lembram, né? Vocês adoram essas disputas entre a gente da casa. Gente, gente, eu tenho um spoiler do Tower Story 4. Não, Caio. O Buzz Lightyear. Todo mundo vai querer participar? Você vai querer participar, Patrick? É, eu não vou querer participar. É que eu achei que você ia no gol. Não, vai ser. Você vai querer chutar? Eu já sei o desafio. Ah, é, então fala. Pênalti e travessão. Dois desafios, três chutes pra cada, três rodadas. É o seguinte, rapaziada, vamos começar com travessão. Quem perder já vai ser eliminado e vai pegar os pênaltis, fechou? É claro. Mano, eu não sei por que, mas no canal de hoje eu sou tão bom no travessão. Aham. A gente tá vendo o tanto que você é bom no travessão, hein, Caio Louco. Ai, papai. Realmente passou mais perto. Mami! Nossa! Ah, você sabe travessão. Você queria pegar a travessão, né, Caio? Tá bom! Demorou muito, eu sou péssimo. Yo, acertei. Pum, 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 caralho. Molaço. Foi? Ah, para, mano, não... Ah, tá bom. Escreve aqui no vídeo do Banheiristas. De esquerda eu acertei, de direita que é bom, nada. Nada, cara. Você é ruim. Não, eu sou ruim. Eu sou péssimo. Sobrou nós dois! Sobrou nós dois, Caiulo! Sobrou nós dois! Quase! Você dá tchau, hein? Quem dá tchau é você, Caiulo! Tchau, Caiulo! Tchau, Caiulo! Tchau, Caiulo, seu bananão ruim de bola! Pipocou, ele é um bananão. Seguem na disputa, eu, Vitor e Patrick. Agora vamos nos pênaltis. Quem vencer vai ganhar o Airpods da PL Outlet, fechou? Já comenta aqui pra quem é sua torcida, pra mim, pro Vitor ou o Patrick? Eu nem queria mesmo, já tenho meu fone da Beatles. Era pra você ter ido no gol, né? Agora. Ah, tá. Você não vai querer ir no gol, né? Não, não, não. Eu não machuquei minha mão. Tá, então quem que você vai botar pra ir no gol? Pode ser ele. O Goiânia? É. Ele é tipo das coisas, né? É. Então, você aceita, Carson? Aceitou, aceitou. Então fechou então, então vamos. Quem filma? Você. Não, pega outro pé lá. Beleza, beleza! Gente, eu filmo, tá bom, mas eu não vou ganhar o Airpods. Ai, quase cê cai comigo, mano. Cê tá louco, parceiro. Tá meu chão. Só que quando era muito fácil, era só chegar assim e fazer isso aqui, ó. Eu acertei. Não é possível. Não é possível. Eu sou muito... Mas não vale mais. É pênalti eliminatório. Errou, tá fora. Tá bom. Tá? Fez, vai passando, tá? Tá. Então, sem pressão pra você. Eu tô sem pressão, papai. É, é nice. Pô, era melhor ter ido chutar, hein? Me sinto muito Sérgio Ramos com essa camiseta aqui. Já fez vários vídeos com ela. Tô batendo igual homem. Se você perder, eu ganho o Airpods mais um. Eu tenho três. Eu vou ganhar. Eu vou fazer, fica atrapando. Cadê o meu Airpods falando nisso? Seriedade que eu vou ganhar. Eu preciso do Airpods. Cai pra ganhar na cama, ó. Nossa, cara. Eu paro de gravar com desânimo, mano. Fica fazendo atrás das câmeras. Ah, ah. Quero ir embora. Para de me seguir. Sai do tudo. Ó o tudo. Ó. Quase erra. Quase erra nada. Foi ali, ó. Goleiro pra um lado, bola pro outro. É sério que esse é só fala? Claro. Não tem nada mais originado que goleiro pra um lado, bola pro outro? Tá bom. Goleiro não sai na foto. Fala essa. Goleiro não sai na foto. Essa é boa. Fê é, carçooou. Agora é só fazer que eu ganho o Airpods. Tô sentindo que é marmelada. O dono do canal tá ganhando Airpods, hein. É fake o vídeo, é fake. Comenta fake aí, ridículo. Nossa, que coincidência. Ô, Túlio, por que você ganhou o Airpods e não a gente? Se o canal é seu, você devia perder. Não, nada a ver, irmão. Não filmou? Não filmou. Não filmou, não filmou. Não filmou, é sério, ele abaixou tudo. Não filmou, eu juro, não filmou. Tá de brincadeira. É sério, que eu já vi errado, vai lá. Não, Caio. Não filmou, mano, não adianta. Entra na frente, entra na frente. Não dá de chance agora, né? Caio, se essa porra estiver na câmera ali, ó. Não tá. Ah, é tudo. Errou. Não filmou, não filmou. Ficou muito bom. Caralho, é uma tira onda, Caio. Pegou ou não? Pegou, porque você dependeu, você perdeu. E o da cavalo, não pegou ou não? Não, sem certeza. Sem certeza, vai. Não, esse não pegou também, vai, chuta. Não, Caio, só tá de brincadeira. É, o Paz não pegou na frente. Tio, não filmou, a culpa é na nossa, vai. Mentira. Tudo, vai. O Paz não quer entrar na frente. Paz, você entrou bem na frente, mano. É, eu quero que isso que eu ia morar. Vai, Tô. Sacanado. O menino não tá bravo, porque não pegou ele vencendo AirPods. Estou na frente agora, Paz? Estou na frente? Tio, você não vai falar pro pessoal que você ganha AirPods? Ganhei um iPods, eu ganhei. Cadê? Cadê? iPod? AirPods. Não sabe nem falar o nome, como que é? AirPods. Como que é? AirPods. AirPods? AirPods. AirPods? Quer zoar meu sotaque? Cadê meu prêmio? O pessoal aí que não sabe nem falar o nome do negócio que ganha, tipo, é AirPods. Vai. AirPods. Não, tio. Irmão. Não é AirPods. Não é AirPods. AirPods. Me dá, irmão. Vai ficar zoando meu sotaque, Caio? O jeito que eu falo, AirPods. Ó, vamos lá. AirPods. Não, não é Air. Escuta, tio. O que é que eu falo? Tio, ó, quando alguém pergunta, caraca, o que você não tinha ouvido? AirPods. Não, não é AirPods, pode falar. Não é AirPods. Fala. Você vai ficar usando meu sotaque, Caio? AirPods. 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 Você faz meu sotaque, é o normal. Cadê ele? Falar nisso. Ganhei, cadê ele? Não sei. Ô, Carlos. Tá aí? O AirPods tá aí? We are the champions! We are the champions! Parabéns, Tulia! Saúde! AirPods. Chegou. Da PL. Pra você. Tá aqui, arroba. Como que se fala? Obrigado. Obrigado. Eu tô puto porque você deve ter entrado na frente de todos os meus gols. Mandou eu repetir os chutes 400 milhões de vezes. Tô puto por causa disso. Mas eu tô feliz que eu ganhei, porque eu tava precisando. Um monte de gente não tem fone e você reclamando que eu entrei na frente e tinha um pênalti. Que era só você bater de novo. Que você ganhou e a gente tá bravo. E ainda mais foi sem querer, que eu tava comemorando por você. É, eu tava assim, ó. Aê, Tulia, acertou! Tá bom. Mostrar que é de verdade, bar, bonitão. Daí veio um fone, você imagina? Imagina. Nossa! PL Outlet é original, é original mesmo. Cadê? Cadê? Cadê o bichinho? Olha o danado. Lacrado, abre. Olha o lacradinho, ó. Lacrado. Será que é? É ele mesmo. Será que é ele mesmo? Será? Não sei, você precisa pôr errado não. Abre o bagulho. Ó, ó. Será? Vamos lá, vamos lá. Aaaaaaah! Vou colocar na orelha bonitinho. Tulinho, você não sabe, vem o carregador! Ah, não, você vai roubar. Isso aí. Mal ganhei o prêmio e o Victor já tá querendo fazer algum trem. O que você quer fazer? Não fiz nada não, tio. Você tava vendo que tava funcionando só. Agora, liga seu celular aqui, ó. Liga seu celular. Quando você abre o Airpods... Apareceu assim. Ah! Ah, apareceu. Nossa! Até o Airpods sabe, você ainda continua... Chega, até o Airpods sabe. Isso é mala, né? Então, ó, você já vai deixar no seu like, se inscreve no canal. Eu não esperava essa piada ridícula dele. Mas, é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Vamos chegar a 200 mil inscritos no canal e 100 mil no Instagram. Tamo junto e é nóis!